É o DJ Bruno Prado O Mágico dos Pics Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vai, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vai Bruno Prado Vai, vamo lá Vem no beat do Party Pass Tô pensando, tá? Vem no beat do Empurra, 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 Empurra Vai, vamo lá Vai, vamo lá Vai, vamo lá Vai tomar no fogueta Toma no fogueta Toma no fogueta Vai tomar no fogueta Então toma fogueta Cê tava aí na benga Toma na benga Cê tava aí na benga Toma na venda Cê tá vai na venda Toma na venda Vai tomando fogueta Tomando fogueta Vai tomando fogueta Tomando fogueta Então toma fogueta Vai tomando fogueta Tomando fogueta Tomando fogueta Vai tomando fogueta Tomando fogueta Então toma fogueta Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vai vamo lá Vamo lá vamo lá vai Bruno Prado Vai vamo lá Vem no beat do party best Tô pensando tá? Vem no beat do empurre Porre 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 Vai vamo lá 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 Tomando fogueta Vai tomando fogueta Tomando fogueta Então toma fogueta